Na verdade, não classificamos, mas levamos em consideração o trabalho. Dedicamos, desimpeamos, abdicamos de tempo com a família, tempo com os filhos, mas vale a pena, vale a pena porque é um começo de ser um beijo, que a gente queria, que a gente lutou, mas ainda é o primeiro jogo. Esperamos a cada jogo evolução do time, da equipe, não só quem está jogando, mas acho que quem não está jogando vai afirmar que é muito importante da equipe, porque um pouco contratado para ajudar alguém também. Zeca, e você hoje que foi o capitão do time, e é o seguinte, você vem de uma intertemporada, uma cobrança de falta muito boa. Quero que você fale hoje, o grupo do Vitória é um grupo forte, vai brigar pelo acesso e, consequentemente, pelo título? Não, realmente, está no começo, a gente não pode se empolgar. Eu acho que isso é mais a torcida nossa, que a gente saiu do CT ali, cara, foi bonito, fizeram um corredor, isso é muito lindo, tem a interação da torcida conosco, eu fico muito feliz com isso, pelo trabalho, agora mostrando o resultado, a gente entra no campo para ganhar, mas o mais importante é, acho que dar o máximo, todos dão o máximo, que no final vamos ser coroados. Cara, eu estou muito feliz, não vou falar que satisfeito, eu ainda quero chegar mais longe da minha cadeira, mas estou há 12 anos como profissional, e isso aí não é trabalho sobre o Campeonato Baiano, é 12 anos trabalhando para alcançar os objetivos, para alcançar uma camisa de time grande, apesar do gol do Vitória, eu fico muito feliz que esse ano conseguiu o processo objetivo aí, espero poder continuar dando o meu melhor. Boa noite, coletiva com o técnico, Léo Condé, do Esporte Clube Vitória. Boa noite. Léo, com certeza um jogo muito bom do Vitória nessa noite, inclusive parabéns pelo resultado, vocês tiveram 38 dias de preparação até aqui, queria saber de vocês, se ao longo desse tempo todo, imagino que você teve muito tempo para pensar como seria essa estreia, o jogo de hoje foi melhor do que seus melhores sonhos. Bom, boa noite. É realmente um grande jogo, não só em razão da nossa equipe, mas pela qualidade do adversário que a gente enfrentou. Uma ponte preta aí que vem de um título, com um treinador experiente, com bons jogadores, e que valorizou ainda mais a nossa vitória. Então foi realmente uma grande partida, onde a gente teve que... Eu até comentei muito isso na minha coletiva, que a gente tinha que sentir e entender os momentos do jogo, da gente marcar um pouco mais baixo, um pouco mais alto, momento de ter poste de bola, momento de explorar o contra-ataque, e no primeiro tempo essa foi a dinâmica do jogo. Teve alguns momentos que a gente conseguiu ter uma boa poste de bola, uma boa iniciação, construção, teve momentos que a gente teve que utilizar de bola longa, de contra-ataque, até em razão do adversário dificultar. Conseguimos ali um contra-ataque, até um lançamento, uma segunda bola, o Giovanni pegou, sofreu a falta, fizemos o gol, depois fizemos o segundo, uma boa jogada individual do Osvaldo. Voltamos para o segundo tempo um pouco abaixo daquilo que a gente apresentou no primeiro, principalmente ali os 10, 15 minutos iniciais, e a gente passou, a Ponte Preta empurrou o nosso time para dentro do nosso campo, e a gente entendia que precisava, naquele momento, colocar jogadores com um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de velocidade, o Thiago e o Helder entraram muito bem ali, a gente reequilibrou o jogo e ficou um jogo aberto. O torcedor que veio aqui com certeza viu uma grande partida, a Ponte Preta criou boas situações de gols, o Lucas foi muito bem, o Wagner salvou uma bola ali em cima da linha, mas também tivemos inúmeras oportunidades de gols, e fizemos o terceiro ali com o Rodrigo, como poderíamos ter feito o quarto, o quinto, realmente um grande jogo, por mais que a gente teve esse tempo para treinar, mas a gente ficou um pouco receioso pela falta de ritmo, porque por mais que você treine, o jogo fala mais alto, mas a equipe deu uma resposta positiva. Professor, boa noite. Boa noite. A estreia do Vitória, foram quase 40 dias preparando o time para a estreia. Lhe agradou e essa vai ser a intensidade que o torcedor do Vitória vai ver dentro de casa e fora de casa também. Obrigado, boa noite. Boa noite. Sem dúvida, a expectativa é essa, agradou bastante, mas tem margem para essa equipe crescer e evoluir, apenas o início de um trabalho com essa reformulação toda que foi feita. Então, nós temos margem para crescer e, com certeza, a intensidade e a entrega, principalmente, tem que ser em todos os jogos, assim como foi hoje. Léo, você recebeu 12 novos contratados, agora para o início da Série B. Hoje tiveram algumas estreias, quatro que começaram jogando e entrou também o Hélder. Queria que você fizesse uma avaliação sobre a atuação desses contratados, o Wagner Leonardo, o José Hugo, ali no meio-campo Geovânio Augusto, enfim. Estrearam muito bem, né? Deu um equilíbrio ali com os jogadores que aqui já estavam, mas a gente conseguiu casar bem ali, a gente passou a ter um zagueiro canhoto com uma boa saída de bola pelo lado esquerdo, a gente sentia necessidade. O Marcelo, um lateral que marca bem, mas também tem muita força para atacar. O Zé Hugo, a gente precisava desse jogador de velocidade, de um contra um. E o Geovânio, aquele autêntico camisa 10 ali, que a bola entra no pé dele, consegue proteger, tem drible. Então, assim, foram quatro estreias boas. O Hélder também, vocês já acompanham, vinha fazendo um ótimo campeonato baiano pela Jacuipense. A gente acompanhou também o jogador que tem muita mobilidade, joga tanto pelo lado quanto pelo meio. Então, realmente, foram boas estreias. E ainda temos mais atletas para estrear. E aquilo que eu bati muito também, os jogadores que já estavam no clube, que a gente sabia que com o período de treinamento, a gente conseguiria extrair mais deles, assim como foi com o Zeca, Camutanga, Lucas, entre outros. Léo, boa noite. Parabéns. Boa noite. pelo resultado positivo e pela vitória. Quero que você falasse sobre a dupla de zaga, a Wagner, Leonardo e Camutanga. Eles que já atuaram juntos no Náutico lá em 2021. Esse foi o fator preponderante para essa formação da dupla. E como é que você avalia essa dupla de zaga, que hoje passou até uma certa segurança para o seu torcedor? Na verdade, a gente vinha fazendo um revezamento ali, o João Vitor com o Wagner, o João Vitor com o Camutanga. Temos também o Ian, que chegou agora, que vem fazendo um ótimo trabalho também. Então, passamos a ficar bem servido. E o Marco Antônio, que pode tanto ser essa opção para a zaga, como foi para o volante, assim como ele foi nos jogos no Bavi, e também contra o Ceará. Então, ao longo da semana, a gente tomou essa decisão. Teve um fator preponderante, podemos dizer assim. O João sentiu, aos dez dias atrás, então ele ficou de fora. E como estava aproximando do início da competição, acabou trabalhando e jogando mais junto o Camutanga e o Wagner. Até também, eles não tiveram dificuldade em cima do que você falou. Jogaram vários jogos juntos pelo Náutico e isso, de uma certa forma, colaborou para eles conhecerem um pouco a característica um do outro. Léo, boa noite. Parabéns pela vitória. Uma vitória diante de um torcedor que apostou, acreditou. Enfim, queria que você falasse de uma atuação individual que me chamou muita atenção, positivamente, que foi do Marco Antônio. Marco Antônio que começou, é volante de origem, foi para a Zaga, ano passado foi determinante no acesso, foi um dos heróis, podemos assim dizer, e começou na volância, podemos assim dizer. Queria que você falasse sobre essa escolha do Marco Antônio para volante. Bom, na verdade, você falou aí a questão da torcida, realmente o torcedor hoje foi fantástico, diante de um início de ano terrível, o torcedor mostrou por que o Vitória é grande, mostrou a força, acreditou, e espero que a gente possa fazer essa parceria até o final do ano. Bom, o Marco Antônio, ele entrou muito bem naquele, foi uma das mexidas que eu fiz para aquele jogo do Bavi, ele entrou, fez um jogo muito bom, depois contra o Ceará também, e a gente vinha trabalhando, revezando ele, o Diego Fumaça, só que o Fumaça sentiu uma lesão e oportunizou do Marco Antônio jogar, ele e o Rodrigo ali vinham apresentando um bom casamento, digamos, nos treinamentos, e por isso a escolha dele, tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar muito, tanto jogando de volante, como de zagueiro. Léo, boa noite, Nuno do Bahia Notícias e da Rádio Salvador FM, 92,3, o jogo foi muito bom, o Vitória venceu por 3 a 0, mas a gente também viu boas intervenções de Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo salvou um gol em cima da linha, quais são os ajustes que você avalia que tem que fazer para o próximo jogo, pensando no jogo de hoje? Sem dúvida, como eu falei no início da coletiva, tem bastante coisa, tem margem para essa equipe evoluir e também vai ter ajustes para serem feitos, mas também muito mérito do adversário que tem um bom conjunto, muito bem treinado pelo Hélio dos Anjos, uma equipe que liderou o Paulista da 2 de ponta a ponta, foi campeã, nenhuma equipe é campeã sem ter qualidade, sem ter mérito, então muito mérito do adversário também por chegar no nosso gol, mas é claro que, por mais que a gente teve esse período de treinamento, foram 12 contratações, não vai estalar o dedo e já sair tudo perfeitinho, não, sempre vai ter alguma coisa, algum ajuste para a gente ir fazendo, e espero que a gente possa, no decorrer da competição, se tornar uma equipe bem equilibrada, ofensiva e defensivamente. A série B começou com os ditos favoritos, isso aí é baseado no que o pessoal lá do Sul fala, os favoritos tropeçaram, o Ceará, as Goiás, enfim, e o Vitória começa, não é uma série B, goleando, é 3x0, queria que você falasse, como não deixar com que essa intensidade não se perca ao longo dessa série B? Ah, é muito cedo ainda, a primeira rodada apenas, a experiência que a gente tem dentro da competição, mostra que, para a décima, décima segunda rodada, começa meio que a aparecer algumas, as equipes que vão brigar em cima, e as que vão brigar embaixo, então está muito cedo ainda, para apontar qualquer favorito, ou qualquer equipe que vai brigar embaixo, agora realmente, o desafio é esse, de manter esse nível competitivo, porque a competição, ela tem que ser jogada assim, é uma competição brigada, é uma competição diferente, é claro que a gente vai tentar atingir um nível de uma equipe que marque bem, que jogue, mas acima de tudo, que jogue pelo resultado também, quando for necessário. Leo, hoje a gente viu, na relação, sete jogadores, sete reforços, que vieram para a série B, já sabíamos que o Diego Fumaça e o Thiago Rodrigues, não estariam à disposição, outros três, são o Ian Souto, o Trindade, o Pablo Diogo, que não apareceram na lista, queria que você explicasse, o porquê deles não terem participado, do jogo de hoje, se eles podem ser uma opção para a próxima partida? Sem dúvida, a gente, foram feitas contratações, mas você não pode mudar toda a dinâmica, e também tem bons jogadores, como eu falei, algumas peças que não vinham rendendo bem, mas que a gente sabia que tinha qualidade para render, o Lucas, eu sempre citei isso aí, o Thiago Lopes, é um jogador que eu gosto muito, pode jogar por fora, por dentro, então assim, e o dia a dia dos treinamentos, a gente vai observar, não é porque chegou, tem que jogar, não é porque chegou, tem que ir para o jogo, quando a gente entender que é o momento deles, eles vão se preparar para isso, eu vou tentar fazer a melhor escolha no momento certo. Trevista encerrada com o técnico Léo Condé, representação dos jogadores amanhã à tarde.